Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Estratégia On Offer. Vou explicar como que eu utilizo essa minha estratégia que eu criei, né? Antes disso, eu quero mostrar uma coisa que ocorreu comigo ontem. Isso já ocorreu algumas vezes, mas não como ontem. Ontem foi demais, eu fiquei impressionado. Alguns já devem ter acontecido isso também. O que acontece? Eu estava no centro do Rio, a 99 tem um erro no sistema, que eu já identifiquei. Deixa eu botar aqui, senão eu não vou ver. O que acontece? Às vezes você está no centro do Rio, está em algum lugar, numa rua, aí você aceita uma corrida e o passageiro está atrás, na rua de trás. O que ela faz, que eu já enxerguei isso? Ela pega o ponto com onde você está e traça uma linha reta e fala que o passageiro está a 300 metros de você. Beleza. Quando você joga para o navegador, dá que o passageiro está a 2,5 km de você. Por quê? Para você chegar aqui atrás do passageiro, você tem que dar uma volta no quarteirão. Tem rua que é contramão, tem rua que você pode entrar, tem rua que você não pode. Pô, e isso gera o quê? Às vezes cancelamento, que o passageiro vê que você vai demorar muito a chegar, cancela. Beleza. Ontem ocorreu isso, só que ocorreu de uma forma que eu nunca tinha visto. Olha aí do lado, eu estava há 18 horas, eu estava no centro do Rio, estava a dinâmica 1.3, 1.4, 1.5, variando, mas o mínimo estava 1.2. Aí aconteceu isso aí, 18 horas, passageiro cancelou, 18.4, 18.6, passageiro cancelou, 18.7, mais ou menos, passageiro cancelou. Três cancelamentos assim, na sequência, eu pegando a corrida, 15 minutos para chegar, passava 3 minutos, passageiro cancelava, passava 1 minuto, passageiro cancelava. Olha só, 18, isso eu sei conseguir, teve uma que demorou 5 minutos para ele cancelar. 18.23, passageiro cancelou, 18.27, passageiro cancelou, 18.29, passageiro cancelou. Foram seis cancelamentos na sequência, eu nunca vi uma coisa dessa, eu fiquei meia hora sem pegar uma corrida, sem pegar não, pegando corrida e passageiro cancelando. E esse é o erro, que toda hora que eu pegava uma corrida, pô, essa é curta, que aparecia logo 600, metro 700, quando eu jogava o navegador, três quilômetros, cinco quilômetros, nossa, e algumas aqui foram até corridas boas, que estava no dinâmico de 1.5, uma aí. Beleza, meia hora sem pegar a corrida, aí eu fui conseguir pegar essa corrida aí. Central do Brasil, Graça Aranha, ó, 18.31. 1.4, né, foi uma cracuda aqui, só que estava no dinâmico de 1.4. Até então eu ainda não cheguei na estratégia on-off. Vamos lá, o que que acontece? Eu tô olhando a tela do outro celular, gente, que é muita coisa que eu vou passar para vocês aqui. Beleza, 19.39, eu peguei essa corrida aí, ó. Praia de Botafogo, Meier. Aí eu vou começar a usar minha estratégia on-off. Vamos lá, cheguei no Meier para onde eu me direciono, ou para o Norte Shopping, ou para o Nova América, dando preferência para o Nova América. Eu gosto mais de trabalhar no Shopping Nova América. Cheguei na porta do Norte Shopping, aí, vamos lá, deixei o passageiro nesse endereço no Meier, off. Fui até o Norte Shopping. Cheguei na porta do Norte Shopping, on. Não peguei nada, assim, andando, eu não paro lá, não. Andando, não peguei nada. Off, Nova América. Eu preferi até que não tivesse tocado no Norte Shopping, porque eu prefiro Nova América. Fui para o Nova América. Quando eu chego na porta, gente, é na porta, on. Na porta do Nova América, online. Leva, assim, eu acho que no máximo 5 segundos. Tocou. Tocou essa primeira corrida aí, ó. Dá o Caxilha e gente dentro. É uma cracuda. Beleza. Cheguei lá, o que que eu faço? Off. Nova América de novo. Fui, já peguei essa daí. Outra cracuda. Na porta, eu chego na porta, on. Peguei essa outra cracuda. Cheguei lá, off. Vai contando. Duas corridas Nova América. Voltei para o Nova América. On. Isso já era 9 e 7. Peguei para a Rocha Miranda. Rocha Miranda, o que que eu faço? Off. Voltei para o Nova América. Já vai vendo aí. 9 e 41. Peguei no Nova América. On. É na porta. On. Não leva 10 segundos. Peguei essa corrida aí. Para a Vila Isabel. 18 e 29. Cheguei em Vila Isabel. Off. Fui lá para o centro do Rio. Onde que eu ligo no centro do Rio? Cheguei na Presidente Vargas, eu ligo. On. Onde que me direcionou? Engenho Novo. Chegando no Engenho Novo, o que que eu ia fazer? Off. Só que não deu nem tempo. Eu já peguei uma lá no Engenho Novo, que é linda, ali, tudo... Um barro agarrado no outro. Tijuca. Cheguei na Tijuca, o que que eu faço? Off. Poderia até arriscar do Shopping Tijuca. Mas Shopping Tijuca vai ficar me jogando para o Shopping Tijuca. Depois eu vou falar por que que eu faço isso. On. Off. No Nova América. Cheguei lá no centro do Rio, me deu a cracuda para Lapa. Eu quase cancelei. Mas como era para Lapa, eu já sabia que devia ter umas cachaçadas na Lapa lá e alguém querendo eu vir embora. Ah, Lapa está do lado, muito perto. Não peguei nada na Lapa. Para onde eu fui? Voltei para o centro do Rio. Aí já é online direto. Porque ali no centro tem gente, tudo que é lugar ali tem escritório. Pum. Peguei essa daí para o Engenho Novo. Engenho Novo, o que que fiz? Off. 11h29. Eu cheguei no Engenho Novo, 11h50. E aí, o que que eu faria? O que que vocês fariam? Nova América de novo. Cheguei na porta. On. Peguei essa daí para o Pechincha, 23h60. Aí já acabou o meu dia, que já cheguei lá, era depois de meia-noite. Ainda peguei uma na sequência. Isso aqui foi para o Retiro dos Artistas. Ainda peguei essa na sequência aí para a Praça Seca. Entenderam a estratégia on-off? Se eu estou no lugar onde eu sei, por que que eu foco Nova América? Porque Nova América tem muita corrida de distante. Já cansei de pegar 11 e pouca do Nova América para a Barra. Para alugar longe, para São João de Meriti. Já peguei. Está entendendo? A Shoppings e Shopping. Shopping Nova América, ele tem um centro empresarial. Olha só, pegando corrida lá praticamente meia-noite, 11h50 da noite. Está entendendo? Tem muita gente que fica. Tem um Ibis, tem um hotel dentro do Nova América. Entendeu? Corre risco de pegar ali meia-noite para aeroporto do Galeão. Entendendo, gente? A técnica on-off que eu usei ontem no Nova América. Isso é uma das coisas que eu utilizo em alguns lugares. Essa é uma das estratégias, né? Como eu fiz o vídeo, tem sempre uma estratégia. Essa é uma. Eu vou passando aí ao longo dos dias. Quais são as estratégias que eu uso. Eu estou para fazer o vídeo da onde eu inicio o meu dia. Do local exato. Eu vou falar aí que são quatro locais onde eu inicio o meu dia às 16h. Serve muito para quem mora no Rio e quem roda no Rio, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem está gostando do canal, se inscreva. Quem gostou desse vídeo, dá um like. Quem não quer perder nenhum vídeo, ativa o sininho que é a notificação. Isso aí, tamo junto e vambora rodar, galera!